Olá, boa tarde, eu sou Roberto Camargo e está no ar o Governo Agora. Está sendo apresentada neste momento a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, com metas e prioridades da administração pública que vão ser enviadas ao Congresso. É ela que vai guiar os gastos do Executivo no ano que vem. A Lei de Diretrizes Orçamentárias precisa ser aprovada até julho, antes das férias parlamentares. A proposta para o salário mínimo, por exemplo, já foi anunciada. É de R$ 1.040. Nossa equipe está acompanhando e à noite, no Jornal Repórter Brasil, você confere tudo o que ainda será apresentado. Um esquema para fraudar o seguro-desemprego foi desarticulado hoje pela Polícia Federal, que cumpriu 21 mandados de prisão e 12 de busca e apreensão. Foi a segunda fase da Operação Mendácio. O grupo agia em São Paulo, Goiás e na Bahia. A primeira fase da investigação, no ano passado, havia apreendido os líderes da organização. A quadrilha, mesmo após a deflagração da primeira fase, continuava perpetrando fraudes. Em relação ao prejuízo causado, foi estimado em um valor superior a R$ 20 milhões. Em razão da operação, ainda evitou-se que fosse causado um prejuízo adicional de R$ 10 milhões, em benefícios que estavam sendo solicitados, que estavam pendentes de recebimento. Foram solicitados ainda os bloqueios de contas bancárias que estavam vinculadas à fraude, a pessoas envolvidas na fraude. No caso, foram 44 contas bloqueadas. O governo agora fica por aqui. Acompanhe a gente também pelas nossas redes sociais. Até a próxima edição, às 7 da noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho